Estamos de volta e você que tem do outro lado tá pegada com o almoço, tá indo naquela dor de cabeça. Calma que eu vou te dar uma dica de praticidade. Agora a gente vai falar de cozinha. Quem foi que disse que comida gostosa não pode ser prática? Molho de tomate, por exemplo, feito na hora, é muito bom, é muito melhor. E pra deixar o molho muito mais saboroso, é só adicionar duas colheres de sopa de vinagre ninhoto, um pouquinho antes de concluir o cozimento. Isso vai apurar a receita e ressaltar todos os sabores. Deixe sua vida muito mais prática e mais gostosa com os segredinhos que só o vinagre ninhoto traz pra você. Tempere com carinho, tempere com minhoto. E olha só, você que tá acompanhando o programa da comunidade, tá pegado no almoço fazendo a comida, tem gente que tá passando de aborrecimento. São os moradores lá do Novo Reino. Eles estão reclamando da falta de infraestrutura na rua Travessa Anderson Dutra, na zona leste da cidade. Quem tá lá e vai trazer informações pra gente aqui, principalmente ouvir essa reclamação e ouvir a denúncia do morador lá do Novo Reino 2, é o Juscelio Paiva. Juscelio, conta pra gente. Olha, Márcia, nós viemos até o Novo Reino 2, na zona leste de Manaus, nessa via principal aqui, mas a gente veio pra mostrar porque há muito tempo, há muito tempo mesmo, isso foi lá em Vira, quando eu ainda andava, nas ruas de Barro, que lá as ruas, a maioria não tem asfalto. E nós encontramos essa rua aqui. Na verdade, ela é a Travessa Anderson Dutra, que fica aqui no Novo Reino 2. E nós viemos pra relatar um pouco a situação difícil que os moradores daqui vêm passando, principalmente em épocas de chuva, porque como nós podemos ver aqui, olha só, é no barro puro, não tem asfalto, não tem nada. E os moradores estão reivindicando há pelo menos 20 anos, segundo eles, que essa rua seja asfaltada, que é o básico que eles, né, que pagam IPTU, pagam os impostos, pagam água, pagam luz, e até hoje não tiveram a rua asfaltada. Vamos caminhar aqui um pouquinho. E olha só, ela tá toda assim, toda num barro seco agora, porque não choveu, mas em época de chuva, isso aqui é um verdadeiro lama-sal. Os moradores chamaram a equipe da comunidade, nós viemos, estão reunidos aqui, e aqui tá o seu Anderson, ele que é um morador antigo, o seu Anderson. Esse pedaçozinho de rua aqui, que nós estamos presenciando, toda num barro. A gente veio hoje aqui a primeira vez, mas vocês convivem nessa situação há quanto tempo? Sim, já são 20 anos já que a gente viveu nessa situação aqui. Eles vêm, fazem aquela limpeza, a última vez que vieram, eles jogaram um breu, e chegou o asfalto e acabaram de ir embora, não terminaram o serviço. A ambulância dificilmente entra aqui, carro da polícia também é mais complicado, principalmente quando chove. Vamos andar mais um pouquinho mais na frente, porque eu vou chegar aqui com o seu Jonas, que aqui do meu lado, o seu Jorge, ele é morador também antigo daqui. Me diga uma coisa, o senhor tem um problema de saúde, e o senhor já caiu aqui nessa rua em dias de chuva? Diversas vezes. Já caí aqui diversas vezes, que quando chove aqui, o barro é todo lisento. Que toda vez que eu vou passar aqui pra ir na casa de uma irmã ali, que mora ali, e toda vez eu caio, porque quando chove o barro fica liso. E fica uma buraqueira danada, a gente mexe o pé no buraco quando o barro tá afundando, e aqui é tudo liso. E eu vim morar pra cá desde 2004, desde 2004 quando eu vim morar pra cá, que essa rua sempre foi assim, sempre assim. Tarei a rua, no dia que ia sair a rua, ia ser asfaltada, o barro vai desviado para outros bairros. E asfaltaram um bequinho ali, e aquele beco não tem nem final, aquele beco ali não tem nem saída. Tá lá o asfalto no beco, que aqui, e aqui que essa rua que é precisão asfaltar, não asfaltaram. E até hoje tá assim. Qual é o seu problema de saúde, seu Jorge? Sou deficiência visual. Tomás, olha só, deficiência visual, o seu Jorge tá aqui do meu lado, e ele tem que passar todos os dias, que ele é morador aqui dessa rua, por essa situação que ele relatou. Olha, a rua completamente num barro, já pensou o seu Jorge? Cego, não tem a visão totalmente, né? Perdeu a visão, mesmo assim ele ainda anda aqui por essa rua, e em dia de chuva ele relatou aí as quedas que já levou, e quedas também não levam só o seu Jorge, levam os moradores daqui também, que pagam, como nós já relatamos, os impostos, e até agora não tiveram aí nenhuma resposta, né, do poder público. O que eles querem não é muita coisa. Olha só lá, dá pra ver lá o início da rua, e dá pra ver o final ali, onde o asfalto começa, já pegando a outra parte da rua. Eles só querem que seja feita essa parte, que seja concluída, porque segundo os moradores, eu vou chegar aqui mais perto de outro morador, vocês estavam relatando que consta lá na Seminf, que essa rua, ela é asfaltada? Ela é asfaltada, asfaltada, e até o pessoal que vieram aqui consertar aqui, estava indicando que é asfaltada. Como que em 2015, como ele falou, vieram passar o breu, foi duas caçambas, cheio de asfalto, receberam o telefoname e levaram o asfalto. Aí nesse dia, pô, agora vai sair, agora vai sair a rua, e não saiu foi nada. E tem pessoas morando aqui 20 anos, 15 anos, e até agora nada de asfalto. E estamos esperando até hoje. Até hoje, Márcia, nós vamos daqui a pouquinho voltar novamente para mostrar outra situação, que nem ele falou, até agora não saiu nada, mas eu vou falar o que saiu daqui a pouquinho. Obrigada, Juscelio Paiva, que traz a reclamação dos moradores lá do Novo Reino 2. Você que está aí do outro lado pode denunciar também. Daqui a pouco a gente volta de lá da Zona Leste, do Novo Reino 2, ouvindo a denúncia da comunidade. E você pode ligar também, mandar sua reclamação pelo nosso WhatsApp, vídeo, foto, faz o que quiser, porque aqui quem manda é você. Você que está aí do outro lado acompanhando a gente, e quer ganhar um super kit de maquiagem da melhor qualidade, aquele must have, é lá na importadora 3 Elefantes, que você compra junto com a Jeanne. Que além de vender tudo que é de melhor na maquiagem, também te dá super dicas de maquiagem. Ela tem todo um grupo de apoio, toda uma equipe, para poder te ajudar naquele olho, aquela boca, ver qual é a cor que combina melhor da sua pele, com a base e tudo. E você que não tem nada de maquiagem, está querendo começar agora a sua coleção, está aqui, olha, um super kit para você que é telespectadora do programa, e você vai ligar hoje para o nosso agora premiado. 3307-3950. Quando eu disser alô, você vai dizer alô? Não! Você vai dizer, Oi, Márcia, tudo bem? Não! Você vai dizer, Importadora 3 Elefantes, um novo conceito em maquiagem. E é o nosso agora premiado de hoje, diretor aqui no meu ouvido. Olha, eu sei que é, por isso que eu mesmo falei, eu mesmo fiz a trilha sonora. Não! Não é! Alô! Não é nada disso. É Importadora 3 Elefantes, um novo conceito em maquiagem. Nessa terça-feira, Bruno Fonseca, tem música ainda, Bruno, hoje aqui? Tem música, sim, Marcelo Asmar. E eu vou conversar um pouco agora com a Bel Martinet, ela que é uma cantora bem conhecida aqui na cidade de Manaus. Eu viro para onde aqui, Cris? Eu quero ver aqui, para o Anderson, para abrir aqui para ela. Tudo bem, Bel? Vamos conversar um pouquinho? Vamos, vamos, vamos conversar. Então, Bel, fala para a gente, começou a carreira já, cinco anos de carreira, né? Cinco anos de carreira. Começou tocando em barzinho? Comecei, na verdade, com os amigos, né? Rodas de amigos e tudo, e profissionalmente em barzinho. Foi aí também que a gente se conheceu, né, Bruno? Aham. Mas, aliás, Bel, primeiro, seja muito bem-vindo ao programa agora. Obrigado por ter aceito o nosso convite, né? Sempre muito bom receber talentos aqui no programa, viu? E você é um talento nato aqui da nossa cidade. Obrigada, estou muito honrada. A honra é nossa, né? Eu, quando te vi aqui no estúdio, eu falei, não acredito. Agora, Bel, o ritmo é MPB? O que é? Pop? Fala um pouquinho para a gente. Olha, eu estou até tentando definir, né? Eu acho que eu não vou me definir, não. Vou ficar sem definição, sem rótulo. Eu faço MPB, eu faço pop, eu faço rock, sertanejo, eu faço música. Eu acho que, sem título, sem rótulo. Tamo junto. Sem rótulo, né? Tem telefone para contato? Tem, com certeza. 981-364-614. 813-364-614. E tem o Insta também, que é Bel Martinet. E o Facebook. Só achar lá nas redes sociais. Só me achar que está tudo certo. Sabe um trabalho muito importante que eu acho, assim, que é único aqui na cidade, sabe? Que eu achei muito bonito também? A Bel canta, canta, e ela vai de mesa em mesa pedir a colaboração da galera, né? E a galera colabora mesmo, né, Bel? Então, eu lembro que essa época, a gente se conheceu nessa época, né? Foi muito bom você lembrar que foi uma época que eu aprendi muito. Foi o começo de tudo, né? E eu tocava num barzinho no Parque 10 que eu pedia a colaboração de mesa em mesa. Era o cachê, né? O cachê colaborativo. O quanto você quisesse colaborar. Tinha gente que me dava 10, tinha gente que tinha me dado 100, 50, 50 centavos, 50 reais. Cara, foi uma época muito boa. Que bom que você lembrou. Que bom. Sim, sim. Lembro muito bem. E, Bel, vai ter CD aí na carreira? Como é que é? Vai, vai ter sim. Eu tô agora no processo de registro das minhas músicas. Já estão registradas. Tô indo pro estúdio gravar a voz de uma música que eu já gravei, todo o arranjo. E a outra vai vir também que é Bonju e Vela. E agora, aquela música que eu cantei da Gora Positive que eu fiz em parceria com os amigos meus. Música de pegada, né? Chiclete. Chiclete. A intenção é essa. A Márcia pensou que essa música é conhecida, não foi? Agora a gente tava conversando ali. Olha só, vamos de música então? Vamos curtir mais? Vamos, vamos, Bruno. Vamos de que agora? Vamos de Vela. Vamos de Vela? Vela. Eu tô cansado de ser Vela. O Ivan faz jantar lá na casa dele, aí vai a Márcia com o esposo, aí a Ingrid é com o marido dela lá, e só eu de Vela. Vamos de Vela! Vamos de Vela! Vamos de Vela, agora! Aplausos Acenda a vela Que o cobertor já tá aqui Chega de conversa Se você sabe eu não diga Chega de preguiça Se eu já nem sei dizer Se é amor pra valer Não tem de querer As contas todas Vieram me perturbar Mas eu só penso em Te ter E todo mundo Me deixa a cara E eu andei Por aí A buscar O que busco O que busco